Uma lenda que acompanha as pessoas que moram no Rio de Janeiro desde a década de 70. A história de um carro possuído por um espírito maligno que causa mortes de pessoas em um túnel. Essa é a história de hoje no Acervo Maldito. Bem, pessoas, antes de começar a nossa história, eu quero agradecer vocês, sim, pelo apoio, o grandíssimo apoio que eu estou recebendo aí do pessoal. Para quem não sabe, deixa eu até explicar. Eu expus algumas questões no vídeo anterior a esse. Eu deixo o link na descrição e deixo aqui no botãozinho, aqui em cima, quando você passa o móvel, você vai poder achar a miniatura do vídeo. Mas, enfim, como eu dizia, eu expus algumas questões a respeito do nicho de terror, algumas verdades que os canais de terror jamais teriam coragem de falar, que afeta a mim e os outros canais também, obviamente. E, com isso, pedi uma ajuda, uma vaquinha, para a gente montar um PC novo aí. E a galera entendeu o que está acontecendo, viu que a situação é uma situação justa. E, com isso, eu quero agradecer, porque em dois dias nós chegamos a 50% da meta. Com a ajuda de vocês aí, cheguei a 50% da meta. Lembrando que o pessoal que ainda vai colaborar corre, manda ver, vamos ajudar. Não espera ninguém ajudar, porque é você que tem que ajudar. Se você pode, é claro, é você, é com você que eu conto. Então, vamos bater logo essa meta, fechar isso logo, acabar com isso de vez, não só para a gente colocar o computador novo aqui para poder trabalhar, como também para a gente mostrar para eles, eles lá que vocês que assistiram o vídeo sabem do que eu estou falando, que eles estão completamente errados. Mas é isso. Esse é o meu recado, esse é o meu muito obrigado. A hora que a gente concluir essa meta aí, eu vou fazer algumas coisas. Vocês já sabem, na hora que eu for montar o gabinete, o gabinete vai estar personalizado, pintado, com o nome de cada um dos colaboradores, tá, gente? Então, desde já, meu muito obrigado, e vai ter vídeo também com o nome de cada um que ajudou. Enfim, eu estou preparando uma coisa bem legal para mostrar minha gratidão para vocês aí, pelo apoio, o imenso apoio que vocês estão me dando. Vamos à história. O Biratã Carlos de Jesus Chaves. Você já ouviu esse nome? Bem, tudo é uma lenda. Esse nome é uma lenda, apesar que eu fiz algumas pesquisas, depois eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas é um lendário nome que se ouve falar no Rio de Janeiro desde a década de 70. E aí a gente pensa, mas tá, quem é esse tal o Biratã? Bom, vai vendo só. Na década de 70, no Rio de Janeiro, existia um sujeito, o tal o Biratã aí, que não era lá gente boa, não. Ele era visto como criminoso de vários gênios, como, por exemplo, ladrão de bancos, ladrão de todas as outras coisas, até ladrão de supermercado, para falar a verdade, ao histórico do cara, lá e dentro. Traficante e também assassino, ou pelo menos é isso que diz o currículo do nosso amigo o Biratã. Bem, pelo currículo do cara já dá para saber que o perfil dele, pelo menos as pessoas que conhecem essa lenda aí, é traçado da seguinte forma. É uma pessoa que não era nada amigável, era uma pessoa cruel até, né? Ele tinha mania até de torturar as pessoas aí, principalmente questões que envolviam tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Quando tinha parceirinho do meio que pisava na bola, diz que ele torturava os caras aí sem piedade nenhuma. Olha só, você deve estar se perguntando, nossa, olha só esse cara com esse currículo todo, com essa fama de bandidão aí, ladrão, assassino, e a polícia. Pois bem, acontece que a história, a lenda diz que a polícia não conseguia associar diretamente certos crimes ao Biratã, e segundo também dizem que não era fácil chegar onde ele estava, não era fácil localizar o cara assim, ele se escondia muito bem. Então, por isso, ele nunca acabou sendo assim, preso de uma maneira definitiva, se é que foi preso alguma vez. Todos os crimes do cara eram cometidos com muita genialidade, realmente eles não conseguiam pegar ele. Só que, em uma certa noite, no final dos anos 70, ele cometeu um vacilo, uma bobeira. Em uma noite qualquer aí, no final dos anos 70, o nosso amigo aí, o Biratã, ou pelo menos é o que diz a lenda, estava aí de bobeira aí, num barzinho próximo ao Alto Rebouças, no Rio de Janeiro, de boa lá, não estava cometendo crime nenhum. Só que, durante essa bebedeira, no barzinho aí, saiu uma discussão, ele discutiu com algumas outras pessoas, e disse que ele andou dando uma surra num cara lá, e acabou roubando o carro dele. O cara estava lá, discutiu com ele por alguma razão, pelo menos é isso que dizem, e ele, como o carro do cara estava aberto ali, além de bater no cara, ele foi lá e pegou o carro do cara, e saiu bêbado por aí com o carro, e era um Opala daquela época, um Opala preto, bem poçante mesmo, desses que muita gente desejava ter na época. Bem, a polícia foi acionada e disseram, olha, o tal fulano aí, o Biratã, pegou o carro aí do meu amigo, o cara deu uma surra nele, e saiu e ainda roubou o carro dele aí, depois de uma discussão, e saiu por aí bêbado aí. Pois bem, não demorou muito, a polícia conseguiu localizar ele, dando rolê aí pelos locais próximos ali, e começou a persegui-lo, vira uma rua, dobra uma esquina, e corre daqui, corre dali, e a polícia atrás do cara, enfim, foi uma perseguição ali que durou uns 20 minutinhos, até que ele pegou um caminho que levava para o túnel da Rebouças, no Rio de Janeiro, esse local que você está vendo aí na imagem agora, e ao entrar aí dentro do túnel, o cara pegou e pisou mais ainda. Só que vai vendo que merda. Aconteceu o seguinte, lá dentro do túnel, vinha vindo um fusquinha, um fusquinha branco, com uma família que acabava de voltar de uma festa de aniversário, com cinco pessoas dentro do carro, e o Biratã perdeu o controle desse Opala aí, até porque não era dele o carro, não estava acostumado, estava com a cabeça cheia de pinga, correndo, enfim, ele perdeu o controle do carro, e acabou batendo de frente com esse fusquinha, e todos ali morreram, tanto o Biratã, quanto os passageiros do fusquinha. Bem, a tragédia ficou ali evidente, pois havia destroços, partes de carro para todo lado, encheu o local de pedaços de carro, não dava nem para saber qual lata era qual, só se diferenciava mesmo pelo fato de que o Fusca era branco e o Opala era preto. E não é só isso, pedaços de pessoas também para todo lado. Inclusive, o Biratã diz aí, dizem, que o corpo dele arrebentou quase que inteiro, a cabeça saiu para um lado, o braço para o outro, o cérebro espatifado para todo lado aí, enfim, foi uma sujeira daquelas. Bem, um ano depois da morte de o Biratã, e daquelas pessoas inocentes que estavam passando por ali, que estavam envolvidas no acidente, começou a surgir alguns relatos, algumas lendas, boatos, eu não sei, mas enfim, começou a surgir rumores de que coisas estranhas aconteciam dentro daquele túnel. E tem vários relatos, alguns são mais simples, como esse que eu vou dizer aqui, de algumas pessoas que diziam que estavam dirigindo no túnel, e de repente, viam um Opala preto vindo de frente para elas, só que, aparentemente, ele sumia. Quando a pessoa freava ali, achava que ia acontecer um acidente, o carro desaparecia. Imagina a sua situação, pensa comigo, você está dirigindo dentro de um túnel, de repente, você vê um carro vindo para o seu lado, você freia tudo, faz o possível para não se envolver em um acidente, e de repente, o carro some, na tua frente. É isso que as pessoas diziam. Só que os acontecimentos estranhos não param por aí. Acontece que, depois, os relatos foram ficando mais intensos, e, por incrível que pareça, de fato, começaram a ocorrer mortes e muitos mais acidentes naquele túnel. Obviamente que, é uma via expressa, um túnel, de qualquer forma, pode sim, realmente, ter acidentes, mas as pessoas acreditam que a quantidade exagerada de acidentes que acontece dentro do túnel é devido ao que eu vou dizer agora. Bom, a lenda diz que, depois daquele relato que eu contei aqui, a coisa piorou, porque, ao invés de vir de frente e ameaçar as pessoas, a visão agora era outra. Vai vendo, a pessoa estava lá, dirigindo de boa, no túnel, principalmente de madrugada, quando o trânsito era quase menor, e dirigindo lá de boa, e, de repente, ela via um farol perseguindo ela. Ela via no retrovisor um farol. Bom, a pessoa estranhava porque vinha um carro muito rápido jogando para cima, e ela tentava correr um pouquinho mais com o carro dela para não, sei lá, para não chegar a encostar. Aquela visão, aquela ideia que a gente tem. Deixa eu tocar um pouquinho mais, que eu estou devagar aqui. Mas, enfim, quando a pessoa acelerava o carro, o carro começava a perder potência. Ia perdendo potência até o ponto de o motorista acabar ficando desorientado e, sei lá, acabar batendo o carro em algum lugar ou bater em outro carro que estava vindo, esse tipo de coisa. Ou seja, causando um acidente, causando uma morte, de uma pessoa ou mais pessoas que estivessem ali naquele momento. Quem sobrevivia dizia o seguinte, olha, o que eu vi foi um Opala preto vindo para o lado do carro e, de repente, o carro de cá perdeu o controle e ele bateu em mim ou ele bateu numa mureta. Enfim, o cara capotou, se envolveu no acidente e morreu. Ou seja, os relatos sempre envolviam a história de que um Opala preto estava envolvido em tudo isso. Algumas pessoas sustentam também a lenda de que um Opala preto perseguiu ela e, como estava próximo do final do túnel, a pessoa conseguiu se livrar daquela situação estranha, daquele mal-estar, daqueles problemas de falha no carro e, quando saiu do túnel, o Opala simplesmente sumiu. Não tinha nada. Ou seja, parece que existe um negócio, uma alma atormentada naquele túnel, pelo menos é o que pensamos que conta essa história, que roda só aquele trecho, aquele pedaço ali de dentro e para fora dali, aparentemente, ele não sai. Bem, eu andei pesquisando e, realmente, são muitos os relatos e até pesquisei o nome do Umiratã e, infelizmente, eu não encontrei nada que diga que realmente existiu esse Umiratã Chaves de Jesus que tinha essa pessoa. No entanto, perguntei para algumas pessoas de minha confiança que moram no Rio de Janeiro e elas dizem, sim, que existia um criminoso Umiratã, mas algumas nem sabem que é um criminoso da época de 70, que ele morreu como foi a forma que ele morreu, se foi realmente um acidente ou não, o que deixa a história um pouco estranha. seja como for, nos anos 80, o túnel, mais ou menos nos anos 80, teve um desabamento, passou por obras e, depois disso, toda essa história de que um opala preto perseguia as pessoas dentro do túnel e causava mais acidentes, causando mortes, acabou que se extinguindo. porém, do ano 2005 para cá, novos relatos foram surgindo e parece que o tal fantasma está de volta. Então, esses relatos têm crescido muito de 2005 até 2010, até chegar hoje aqui, 2016. Sinistro, não? Seja como for, eu pergunto. Será que, de fato, existe naquele túnel um espírito vingativo, um espírito de um assassino impiedoso, de um criminoso que está com muita sede de sangue e faz com que as pessoas morram por conta de acidente naquele local? Ou será que as pessoas andam imaginando muita coisa ou, por medo até dessa história toda, elas acabam vendo coisas ou imaginando coisas? Ou será até que existe alguém se passando aí um opala preto por o Biratã para tentar pregar um susto nas pessoas e aí acaba causando alguma tragédia? O que você acha dessa história toda? Conta aqui para mim nos comentários que eu vou ler cada um dos comentários. Bem, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa história. Eu conheço muitas histórias de carro assombrado e essa do Rio de Janeiro realmente é uma história bem popular por lá. Muita gente que mora lá conhece. Você pode perguntar para as pessoas que moram lá. Eu vou ficando por aqui. Eu quero deixar mais uma vez o link na descrição da campanha. Vamos fechar essa meta mota mota meta logo porque eu preciso mesmo da ajuda de vocês e se você não entendeu o que se trata essa meta você fala você está pedindo dinheiro aí, cara? Não. Faz favor. Vê o vídeo que eu deixei link na descrição porque você vai conhecer algumas verdades bem podres que muita gente não tem coragem de falar para não prejudicar a própria pessoa mais do que já é prejudicada as pessoas do nicho do terror. Mas, como eu disse no vídeo eu não estou nem aí dane-se eu vou falar é isso e acabou. Bom, enfim links na descrição. Espero que vocês tenham gostado da história se gostou conta para mim também não esquece não se gostou dá joinha não esquece de me contar se vocês já conheciam essa história aí ou se alguém de Rio de Janeiro aí quer colocar mais algum adendo aí na história põe aí nos comentários. Se gostou dá joinha compartilhe o vídeo em suas redes sociais se é novo ou nova por aqui inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.